Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Sejam todos bem-vindos aqui ao Santuário, você peregrino, romeiro, devoto de Nossa Senhora, você que acompanha ao vivo pelo portal A12.com, pelo aplicativo Aparecida, canal do Youtube, todos os meios de comunicação daqui da Casa da Mãe. Hoje estamos na sexta-feira depois das cinzas, neste tempo quaresmal. E o próprio Jesus fez a experiência de jejuar no deserto. Mas quando nos encontramos inteiramente com Cristo, o jejum já não se faz mais necessário. Por isso disse Jesus, Os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Ele é a nossa vida inteira. Sem ele, a morte estará presente. Portanto, o jejum deve nos fazer alcançar a vida nele. Nesses pensamentos que nos introduz esta celebração, fiquemos todos em pé, cantemos juntos, Convertei-vos e crede no Evangelho, número 1 do nosso folheto. Convertei-vos e crede no Evangelho, Eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, Eis o tempo favorável. Tirarei de vós um coração de pedra, E porei em vós um coração de carne, Convertei-vos e crede no Evangelho, Eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, Eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, Dar-vos eu, meu Espírito de vida, Mudarei a escravidão em liberdade. Convertei-vos e crede no Evangelho, Eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, Eis o tempo favorável. Boa tarde, povo de Deus. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Casa da Mãe Aparecida. A Mãe, com o seu carinho por cada um de nós, nos reúne aqui em torno do altar do seu Filho. Ela nos traz a Ele, porque é Ele quem oferece para cada um de nós, as graças que precisamos em nossas vidas. Por isso, estar aqui no Santuário, nos traz uma paz ao coração, não é mesmo? Pergunto para você, você está feliz por estar aqui na Casa da Mãe, sim ou não? Quem está feliz, levanta as duas mãos para o céu e dê uma salva de palmas bonita para a Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida! A Mãe se alegre em receber cada um de vocês aqui em sua casa. Por isso, acolhemos sempre com muito carinho você que se faz peregrino, você que se faz romeiro e vem visitar a Mãe Aparecida com sua família, com a sua Romaria. E assim, unidos como irmãos, rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos vivenciando o tempo da quaresma. É o tempo favorável que nos chama conversão. E converter é reconhecer que cada vez mais o amor de Deus nos conduz. Por isso, no ato penitencial, nós apresentamos ao Senhor os nossos pecados, pedindo que Ele, com o Seu amor, nos transforme e nos ajude a sermos pessoas melhores, confiantes no amor e na misericórdia do Senhor, peçamos o Seu perdão. Senhor, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. Cristo, vem de piedade de nós. Cristo, vem de piedade de nós. com a mão no seu coração, acolhendo o perdão que vem de Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, rico no amor e na misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. 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 Aqui no altar do Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida, queremos depositar todas as nossas intenções. acolhemos com carinho as intenções que já estão aqui colocadas diante do altar, são intenções dos romeiros que passaram aqui pela casa da mãe. Junto com essas intenções, queremos ofertar ao Senhor que trazemos no coração nossas preces e agradecimentos. hoje nós rezamos, lembrando o aniversário natalício do irmão Stanislau, missionário redentorista, fazendo hoje 94 anos. Irmão Stanislau, já bem debilitado na saúde, a ele nós pedimos sempre esse conforto de Deus por tudo que ele representa para nós como religioso, missionário redentorista. Lembramos também do Padre José de Lima Torres, também missionário redentorista que trabalha lá em Juiz de Fora, na Paróquia Alto da Glória. Também lembramos o aniversário de Gídia Maria Nogueira. E hoje rezamos também pelo falecimento, pedindo descanso eterno, do Senhor Pedro Ramacher. Ele é pai da Letícia Ramacher do Departamento de Jornalismo aqui da TV Aparecida. Pai dela faleceu no dia de ontem. Nós unimos a sua família, rezando pelo descanso eterno do Senhor Pedro, pedindo também o conforto para a família. E juntos, colocamos todas as nossas necessidades, apresentando aqueles que pediram as nossas orações, tudo que trazemos em nosso coração. Ó Deus, assisti com Vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías Assim fala o Senhor Deus Grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia de vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse Espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se, talvez, de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso de jejum? Dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas? Desligar as amarras do jugo? Tornar livres os que estão detidos? Enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto? Acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então, brilha lá a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente, caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então, invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele te dirá Eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Tende piedade, ó meu Deus Misericórdia Na imensidão de vosso amor Purificai-me Livrai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós Só contra vós que eu pequei E pratiquei o que é mal Aos vossos olhos Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Pois não são de vosso agrado Os sacrifícios E, se oferta um holocausto O rejeitais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis Um coração arrependido Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Oh Cristo, rei da eterna glória Buscai o bem, não o mal Pois assim vivereis O Senhor, o nosso Deus Convosco estará Loucura vós, oh Cristo Rei da eterna glória Loucura vós, oh Cristo Rei da eterna glória O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado por São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Os discípulos de João Aproximaram-se de Jesus E perguntaram Por que razão Nós e os fariseus Praticamos jejum Mas os teus discípulos não Disse-lhes Jesus Por acaso Os amigos do noivo Podem estar de luto Enquanto o noivo Está com eles Dias virão em que o noivo Será tirado do meio deles Então sim Eles jejuarão Palavra da salvação Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria Vamos dar um tchauzinho Lá para Nossa Senhora Salve Maria Saudamos a Mãe de Jesus Que com todo o seu amor Nos acolhe em sua casa Pedimos sempre um coração Bondoso, acolhedor Da palavra de Deus Para que possamos viver Os ensinamentos de Jesus E construirmos juntos Um mundo novo Um mundo novo Que começa a partir de nós Das nossas atitudes Queridos irmãos Irmãs Presentes aqui No Santuário De Nossa Senhora Aparecida Com suas famílias Romarias Nossos ministros De Eucaristias Leitores Nosso músico Juninho Você Que nos acompanha Através das mídias sociais Do Santuário Acessando o aplicativo Aparecida Ou através Do Portal A12 Canal do Youtube Do Santuário Nós sempre gostamos De lembrar Que é bom estar Onde a Mãe está A presença da Mãe Traz sempre para nós A certeza do amor De Deus Junto De Nossa Senhora Aparecida Nós nos abastecemos Na fé Para termos forças Diante das realidades Da vida Para darmos O nosso testemunho Onde estivermos E nós estamos Iniciando Este tempo Quaresmal A quaresma Começa Com a celebração Da quarta-feira De cinzas Onde através Daquele sinal Das cinzas Nós percebemos As nossas Limitações Mas sobretudo Somos Chamados Pela liturgia Que rezamos A olhar Não para as Nossas misérias Mas Para o grande Amor Que Deus tem Por cada um De nós E sempre que Iniciamos O tempo Quaresmal Nós Como que Fazemos Uma espécie De revisão Da vida Não é? Porque a gente Olha Para a vida Tentando perceber Onde é que Nós podemos Melhorar E a gente Se propõe A fazer Algumas Coisas Não é? A gente Se propõe Algum tipo De jejum A penitência A prática Da caridade E nesse Princípio De quaresma A liturgia Que nós Examos Nos ajuda A perceber Qual é o Caminho Que Deus Deseja Que nós Passamos Em cada Quaresma E um ponto Importante A perceber É que Deus Espera De nós Um crescimento Um crescimento Humano Espiritual Um crescimento Que é feito Na medida Do passo De cada um Deus Tem paciência Conosco Por isso O verdadeiro Jejum Que ele espera É um Jejum De atitudes De coisas Concretas Que de fato Vão mostrar Para nós Mesmos O nosso Crescimento O profeta Isaías Tocou muito Nesse sentido Não é? Deus não quer O sacrifício Deus quer O amor A resposta Mais sincera Do nosso coração O jejum É uma Prática Que nos Faz perceber Que nós Podemos Mais Nós podemos Nos superar Quando você Se propõe Se desafia Com alguma Coisa Nesse jejum Da quaresma Você cresce Como pessoa Por isso Que nós Precisamos Pensar Em coisas Concretas Que nos ajudem A ser melhores Porque Senão A gente Vai só Deixar De comer Alguma Coisa Que a gente Gosta E que sentido Isso vai ter No final Da nossa Quaresma Que crescimento Que isso Trouxe Para minha Vida Enquanto Pessoa Naquilo Que eu Sou Pai Mãe De família Lá no meu Trabalho Lá onde eu Convivo com as Pessoas Todos os dias Em que A minha Quaresma Me tornou Alguém Melhor Então Jesus Nos convida A um passo A mais É o que nós Ouvimos no Evangelho Ele foi Questionado Pelos discípulos De João Por que Que os seus Discípulos Não estão Fazendo jejum E a gente Faz A resposta De Jesus Dizendo que A presença Dele Precisa ser Reconhecida E só Então Quando ele Não estiver Mais no Meio dos Discípulos Eles vão Começar A jejuar O que Significa Isso Nós temos Que olhar Para o Mestre Aprender Com ele E seguir O seu Caminho O jejum Verdadeiro É a nossa Busca Diária De poder Viver Pelo menos Um pouquinho Daquilo Que nós Aprendemos De Jesus É nos Desafiar A enfrentar As nossas Limitações De repente A gente Tem muita Dificuldade De amar Alguém Porque esse Alguém Nos feriu De alguma Maneira Bom Eu poderia Escolher Na quaresma Superar Essa limitação Então Vou Perdoar Essa pessoa Vou Trabalhar Isso Em mim Porque Aí sim Com essa Atitude De superação Sendo Capaz De oferecer O perdão Eu cresço Eu cresço Como pessoa E isso Que alegra O coração De Deus Quero misericórdia E não Sacrifício Quer dizer Atitudes Que humanizam Jesus Nos convida Para essas Atitudes Concretas Com as quais Observando A nossa mudança Ele poderá Contar Mais conosco Que quando a gente Melhora alguma coisa Quando a gente Cresce A gente dá Mais espaço Para Deus Isso é natural Porque a gente Deixa Deixa Se mover Um pouco Mais Por Ele Que aos poucos A gente vai Vencendo Nosso próprio Egoísmo E vai percebendo Puxa Realmente Eu não sou Nada Sem Deus Então a gente Vai dando Mais espaço Para Ele Com o nosso Esforço De cada dia Diante daquilo Que a gente Se propôs A realizar Na quaresma A gente vai Crescendo Com dificuldades Nenhum Crescimento É fácil Nós só Crescemos Quando passamos Por dificuldades Quando enfrentamos Desafios Mas O mais importante De tudo É a gente Perceber Que nessa Caminhada Da vida Em meio Aos desafios Nós não Estamos sozinhos Deus caminha Conosco E Constantemente Ele nos Dá Provas Do seu Amor Não é mesmo Precisamos Confiar Mais Esperar Mais Em Deus As vezes A gente Se frustra Porque a gente Quer muito As coisas Na nossa Hora Não é A gente A gente Acha Que Deus Tem que Agir Conforme A nossa Vontade É como Aquela Criança Birrenta Não é mesmo Faz uma Birra Danada Para ganhar Uma coisa No grito As vezes O pai Ou a mãe Oferece Porque não Está aguentando Mais Só que Aí a criança Pega aquilo Que queria E vai Ali Dois Minutinhos Já acabou A graça Já jogou Fora Já perdeu A graça De Deus Não é Para ser Desperdiçada Deus Oferece O melhor Para nós Então No momento Em que Ele Percebe Que nós Estamos Preparados Ele Nos dá A graça Por isso Precisamos Confiar Deus Sabe O que É melhor Para nós De repente A gente Está querendo Muito Do nosso Jeito Mas Tenhamos A certeza O jeito De Deus É muito Melhor E Deus Gosta De nos Surpreender Estejamos Aberto Para Surpresas De Deus Ele Não Decepciona Estamos Aqui Na casa Da mãe Na casa Daquela Que acreditou Que confiou Sempre Neste amor De Deus De Deus E que Assumiu Com Ele Esse Caminho De fé Por isso Vamos Pedir A Nossa Senhora Que ela Ilumine Os nossos Passos Para que Nós Sejamos Capazes De atitudes Concretas Durante Esta Quaresma Para que Sejamos Agraciados Por Deus Com Esse Crescimento Humano Espiritual Que nos Faz Ser Pessoas Melhores Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Fiquemos Em pé Com Fé Com Amor E Confiança Vamos Apresentar O Senhor As Nossas Preces Depois De cada Prece Nós Vamos Rezar Juntos Libertai Nos Senhor Todos Libertai Nos Senhor Da Opressão E Da Violência Libertai Nos Senhor Da Injustiça E Da Ganância Libertai Nos Senhor Do Jogo De Interesse E Da Exploração Dos Irmãos Libertai Nos Senhor Da Falta De Paz E Da Harmonia Nas Famílias Libertai Nos Senhor Da Exploração Das Crianças E Dos Jovens Dos Idosos E Dos Mais Frágeis Libertai Nos Senhor Do Pecado Da Indiferença E Da Autossuficiência Libertai-nos Senhor Do Desinteresse Pela Igreja E Por Sua Caminhada Sinodal Em Nossos Dias Libertai-nos Senhor Senhor Em Vós Senhor Nosso Deus Depositamos Confiantes A Nossa Vida E As Nossas Preces E Esperamos Alcançar Vossa Benção E Proteção Por Cristo Nosso Senhor Queridos Irmãos Irmãs Este é o Momento Do Nosso Ofertório Aqui No Altar Do Senhor Junto Com Pão E Vinho Vamos Ofertar A Nossa Vida Os Nossos Bons Desejos Para Esta Quaresma Você Que Está Presente Aqui No Santuário Pode Também Fazer A Sua Oferta Material Depositando Nos Cofres Que Estão Espalhados Ao Longo Dos Corredores Quem Gaza Conosco Através Do Aparecido Ao Vivo Pelas Mídias Sociais Querendo Participar Desse Ofertório Basta Também Entrar Em Contato Conosco Ligando Para 0 300 210 1210 Iremos Então Ofertar A Nossa Vida E A Nossa Missão Cantemos Número 15 Do Nosso Boleto Tanta Gente Vai Andando Na Procura De Uma Luz Caminhando Na Esperança Se Aproxima De Jesus No Deserto Sente Fome E O Senhor Tem Compaixão Comunica Sua Palavra Vai Abrindo O Coração Dailes Vós Mesmos De Comer Que O Milagre Vai Acontecer Dailes Vós Mesmos De Comer Que O Milagre Vai Acontecer Quando Pão É Partilhado Passa Ter Gosto De Amor Quando For Acumulado Gera Morte Traz A Dor Quando O Pouco Que Nós Temos Se Transforma Nublação O Milagre Da Partilha Serve A Mesa Dos Irmãos Dailes Dailes Vós Mesmos De Comer Que O Milagre Vai Acontecer Dailes Dailes Vós Mesmos De Comer Que O Milagre Vai Acontecer Orai Irmãos Irmãs Para Que O Nosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Ó Deus Nós Oferecemos O Sacrifício Da Nossa Observância Quaresmal Para Que Tenhamos Maior Domínio Sobre Nós Mesmos E Nossas Vidas Sejam Agradáveis Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Conosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Pela Penitência Da Quaresma Corrigir Os Nossos Vícios Elevai Os Nossos Sentimentos Fortificais O Nosso Espírito Fraterno E Nos Garantis Uma Eterna Recompensa Por Cristo Nosso Senhor Por Ele Os Anjos Celebram A Vossa Grandeza E Os Santos Proclamam A Vossa Glória Concedei-nos Também A Nós Associar-nos A Seus Louvores Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo O céu E a Terra Proclamam Vossa Glória Hosana Nas Alturas Bendito Que Vem Em nome Do Senhor Hosana Nas Alturas Na verdade Ó Pai Vós Sois Santo E Fonte De Toda Santidade Santificai Pois Estas Oferendas Derramando Sobre Elas O Vosso Espírito Afim De Que Se Tornem Para Nós O Corpo E O Sangue De Jesus Cristo O Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando Para Ser Entregue E Abraçando Livremente A Paixão Jesus Tomou O Pão Deu Graças E O Partiu E O Entregou Aos Seus Amigos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo No Final Da Ceia Jesus Tomou O Cálice Em Suas Mãos E Deu Graças Novamente Depois O Distribuiu Entre Seus Amigos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É o Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para Remissão Dos Pecados Fazem Isto Em Memória De Mim Irmãos Irmãs Eis entre nós O mistério Da nossa fé Anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos ó Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei ó Senhor a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e do sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Azei de nós um só corpo e um só espírito Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com nosso Papa Francisco com nosso Bispo Orlando e com todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição Mais uma vez lembramos do seu Pedro Ramacher e com ele tantas pessoas queridas, nossos parentes, amores amigos, as vítimas destes desastres naturais com as enchentes no litoral norte de São Paulo, As vítimas da guerra, da pandemia, da fome e todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida Com seu Esposo São José Com os santos apóstolos e mártires E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Com fé, amor e confiança Rezemos juntos Da maneira que Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não vos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso reino poderia glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disseis aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre conosco O amor de Cristo nos uniu O amor de Cristo nos una Nos fortaleça na nossa caminhada de fé Para que neste tempo quaresmal Nós possamos crescer cada vez mais E assim onde estivermos também Sermos promotores da paz Paz de Cristo para todos Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Prova e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis Jesus O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Amém Ó Pai, Teu povo Busca a vida nova Na direção Da Páscoa de Jesus Em nossa fronte O sinal das cinzas Na caminhada Vem ser força e luz Prova e vede como Deus é bom Feliz de quem no seu amor confia Em Jesus Cristo se faz graça e dom Se faz palavra e pão na Eucaristia Prova e vede como Deus é bom Feliz de quem no seu amor confia Em Jesus Cristo se faz graça e dom Se faz palavra e pão na Eucaristia A nossa igreja, ó Pai, se faz caminho Na direção da Páscoa de Jesus Vem nos ajuda a renascer das cinzas Na caminhada vem ser força e luz Prova e vede como Deus é bom Feliz de quem no seu amor confia Em Jesus Cristo se faz graça e dom Se faz palavra e pão na Eucaristia Prova e vede como Deus é bom Feliz de quem no seu amor confia Em Jesus Cristo se faz graça e dom Se faz palavra e pão na Eucaristia Nesta quaresma A igreja do Brasil nos convida A refletir a partir da campanha da fraternidade Sobre um tema que assola o nosso povo Fraternidade e fome Com o convite de Jesus Dá-lhes vós mesmos de comer Nós realizamos este pedido de Jesus Quando vivemos também a nossa vocação E no que abraçamos na vida O projeto de Deus O projeto do seu reino É sempre a vivência do amor Na partilha Se queremos o milagre Devemos lembrar que nós Primeiramente somos o milagre O Senhor age Com o seu amor Também através de nós Podemos saciar A fome de muitas pessoas A fome não é só material do pão A fome é também De muitos valores Que estão faltando entre nós Por isso Peçamos a graça de viver bem A nossa vocação Neste que também é um ano vocacional Para que nesta vivência vocacional Nós possamos ser então Este alimento Aqueles que mais necessitam E nós possamos ser solidários Entre nós Para saciar a fome Daqueles que estão passando fome Perto de nós E a nossa caridade Seja concreta E verdadeira Levando o amor de Deus A muitos corações famosos Ao Senhor da Messe Nós queremos então Elevar a nossa prece vocacional Para vivermos A graça do seu amor Entre nós Cantemos Enviai Senhor Muitos operários Para a vossa Messe Pois a Messe é grande Senhor E os operários São poucos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jesus manso e humilde de coração Pazem o nosso coração semelhante ao vosso Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Concedei que purificados de todas as faltas Pela participação neste sacramento Sejamos transformados pelos remédios do vosso amor Por Cristo nosso Senhor Amém Queridos irmãos e irmãs No final de cada celebração aqui no santuário Nós voltamos o nosso olhar Para a Mãe Aparecida Nossa Rainha e Padroeira Porque nela Encontramos força Para continuarmos seguindo o Seu Filho Jesus Por isso Rezar a consagração a Nossa Senhora É pedir que ela nos auxilie nesse caminho E também dizer para Jesus Estamos juntos com Ele Para viver a graça do Seu amor E da Sua misericórdia Abraçando a nossa vocação No dia a dia da vida Por isso neste momento Convido você Para voltarmos o nosso olhar A imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida E estendendo a nossa mão Vamos mais uma vez Renovar a nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de Vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de Vossa misericórdia Prostado aos Vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a Vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de Vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de Vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com Vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza A fim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Por toda a eternidade Assim seja Mãe querida Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil Venha sobre cada um de nós Nossas famílias e Romarias O amor, a paz, a proteção E a bênção que vem de Deus Todo-Poderoso O Pai, Filho e Espírito Santo Amém Que a alegria do Senhor seja a nossa força Vamos em paz Que o Senhor e Nossa Senhora Sempre nos acompanhem Graças a Deus E agora bem bonito Na alegria de estarmos unidos na fé Com as suas mãos para o céu Vamos dar aquela salva de palmas bonita Para Nossa Senhora Viva a Senhora Aparecida Viva a Nossa Rainha e Padroeira Mais palmas Mais palmas Mais palmas Mais forte Mais bonito Viva Jesus Cristo Viva os Romeiros de Nossa Senhora Queridos irmãos e irmãs Viva os Romeiros de Nossa Senhora Viva os Romeiros de Nossa Senhora